Vem pra cá, kawaii! Ei! Tchê, 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 tchê! Vamos começar! Olha aí, temos aqui toalha de banho camisa. Sim, a seca gotou, a seca na boa, hein? Seca, 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 seca. É toalha de banho camisa. Só as lojas Imperador tem pra você. A Cic 99, a unidade! Eita! E também tem o travesseiro Popô. É sucesso, gente. É sucesso tão grande que a gente tá repetindo a promoção, hein? É travesseiro Popô, só as lojas Imperador tem pra você. A Cic 90, a Cic 90, é uma maravilha! Pra você que anda escorregando no banheiro, tem aqui pra você o tapete, tapete para box antiderapante. Só as lojas Imperador tem pra você a Cic 90, a unidade! Eita, que tem mais promoção, olha a hora! Pra você não perder o programa. Olha aí, relógio para a parede, várias cores, várias estampas pra você. na promoção, a 11 e 90! Eita, Neto Cândio! Vamos nessa! Olha aí! Copo americano! Americano! Aquele copinho que você... Toma uma! Quem gosta de tomar uma, né? É, você não gosta de tomar uma. Mas eu me dava pra tomar suco, tomar água, tomar tudo. Também, também. Olha aí, copo americano. Só as lojas Imperador tem pra você. Copos americano, a um real e cinco centavos a unidade! Eita, promoção, é pra tu mais! Isso aqui é o nosso Imperador que também aceita todos os cartões de crédito, cowboy! Isso, e dividindo é até dez vezes sem juros! É por isso que a alegria do povo! É comprar nas lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste! Tchê, 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 tchê! Agora a gente vai pra um intervalo bem rapidinho.